Usar a tecnologia para facilitar a relação entre governo e sociedade. O Brasil já conta experiências de sucesso. Algumas delas foram apresentadas hoje em seminário internacional realizado aqui em Brasília. A modernização do sistema de imposto de renda, que hoje pode ser feito todo via internet, a adoção de sistemas educacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, totalmente informatizados. E o uso da urna eletrônica. Esses são alguns exemplos brasileiros bem-sucedidos de ferramentas digitais de governo, voltadas para o cidadão, apresentadas hoje no seminário Brasil 100% Digital, em Brasília. O ministro da Casa Civil destacou que o Brasil vem adotando medidas que dão condições para esses avanços. Muitas foram as ações implementadas, mas a estratégia geral do governo vem sendo orientada em três eixos principais. Primeiro, ampliação dos investimentos em estrutura e telecomunicações e expansão do acesso à internet e às tecnologias digitais no Brasil. Segundo, construção do marco regulatório adequado para proteger os direitos fundamentais dos brasileiros na internet e para fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico do país. Terceiro, utilização da internet e das TICs para promover melhoria nos serviços governamentais e elevação da transparência do setor público e do aprofundamento do diálogo direto entre o Estado brasileiro e a nossa sociedade. O ministro do Planejamento destaca que a tecnologia aproximou a sociedade do poder público. A maior utilização de tecnologia digital, tecnologia de informação e comunicação no século XXI é vital para exercer a cidadania. É vital para a maior transparência das ações do Estado, para a explicação dos objetivos e a prestação de contas da sociedade. E também para a participação cada vez maior da população na formulação, na execução dos programas públicos. A ideia do seminário é a troca de experiências e o debate sobre o modo de usar os meios digitais e as novas tecnologias disponíveis para aumentar a eficiência da máquina pública, ampliar a transparência para o controle dos gastos e especialmente oferecer serviços melhores e mais simples para o cidadão. O objetivo é colher experiências do Brasil e do mundo de universalização das tecnologias digitais e de comunicação. Como você universaliza serviços públicos, como você facilita acesso à educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, dispondo dessas tecnologias. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, órgão federal que atua na defesa do patrimônio público e no combate à corrupção, destacou que as novas ferramentas permitem o aperfeiçoamento do controle e o exercício mais completo da democracia. Através da tecnologia é que é possível trazer o cidadão para o processo decisório das políticas de governo, ouvindo o cidadão sobre o que o governo deve fazer.